Olá, vereadores, vereadoras, professores, todos aqui presentes. Primeira coisa, eu quero que vocês, professores, saibam que eu nunca fui, nem sou, nem nunca serei inimigo do professor. O que acontece, o que tem acontecido é, alguns professores que não ouviram de forma, com calma, o meu áudio, os meus áudios, eu coloquei em um grupo privado, aqui da Câmara, porque um vereador, esse vereador, o Zonimar Fé, ele que colocou no grupo uma postagem de um vereador, de um professor, e eu chamaria em porta, e que recõe a sua palavra no retiro, colocou no grupo, e eu, em cima do que ele colocou no grupo, eu usei aquelas palavras. Mas eu, jamais votaria num projeto, que viesse tirar em vocês, 45% ou 50% do salário em vocês. Eu voto, votaria onde, voto hoje, voto amanhã, o dia que viesse esse projeto aqui, que seja como foi colocado para os vereadores, participar da reunião com o prefeito do nosso povo, onde se tira 20% das gratificações, e não salário básico, salário básico, direito adquirido, não é justo o professor estudo, alcance o seu nível superior, e não seja reconhecido. Mas nós temos no município 300 e poucos professores, que ainda não foi reconhecido. Mas precisa-se fazer alguma coisa, já que eu, se colocou muito bem, precisa que todos paguem a conta. Só não concordo, caro vereador, com a sua colocação de que precisa diminuir o salário do vereador. Porque o nosso problema de orçamento não é da Câmara, isso aqui é um orçamento diferente da educação, diferente da Prefeitura. Se nós precisamos resolver, eu acho que todos devem pagar como não, certo? Nesse caso, é o profissional que vai ser prejudicado. Mas eu não quero que se projidique da forma que alguns irresponsáveis colocaram nas redes sociais, que vai, ou até da forma que a PLB entendeu. Eu entendi de uma forma, não souber nenhum, como nenhum professor vai perder mais que 400, 400 mil reais. Eu entendi. Mas da forma que vocês entenderam, nem eu voto, nem o prefeito manda um projeto que o prefeito falou com o presidente, retirem. Nós precisamos entender esse projeto. Então, o que está se fazendo aqui, em nosso município, é um terrorismo nos vereadores. Mas eu, na festa sábado, na festa sábado, venho, um marido e uma professora, tentar, unir, me ameaçar. Eu amo, de cabeça erguida, não tenho medo de nada, de ninguém. Respeito as pessoas, mas é respeitado. E a verdade, eu vou falar a vida inteira, eu não vou mudar o meu pensamento por pessoas que não têm nenhum caráter nas redes sociais. Escolha a mão do A ou B. Eu ando de cabeça erguida, estou aqui só. Marido e professor, filho, quem quer que seja, eu ando sem medo. Pago os meus impostos. E a minha opinião, eu dou da forma que eu acho, da forma que eu tenho a minha convicção. Agora, tenham certeza, que esse vereador, que jamais votaria no projeto que mostra de vocês de 50% porque eu não sou irresponsável. Eu queria estar nesse risco, para que vocês fiquem à vontade, podem colocar o que quiser nas redes sociais, não me atinjam, porque eu tenho a minha consciência tranquila, mas fique com essa consciência também, que eu jamais votaria num projeto que tire 50% para vocês. Muito obrigado.